E olha só, um homem foi morto a tiros na região metropolitana de Curitiba. Roda as imagens aí, porque o crime aconteceu no bairro Fátima, em Colombo. A rua foi bloqueada para que a perícia coletasse informações sobre a morte do homem, que foi atingido por pelo menos quatro disparos. Testemunhas disseram que viram dois suspeitos fugindo em um carro prata, possivelmente os autores do crime. A vítima, por enquanto, não foi identificada.